Medicina da Alma, né doutora? Ele foi escrito pelo doutor Kepp há muitos anos também, porque ele é um pioneiro incrível no campo da medicina psicossomática. Ele fundou o grupo de estudos de medicina psicossomática do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E eu comecei a minha formação lá com ele, no consultório dele, evidentemente, porque todo psicanalista, ele tem em primeiríssimo lugar que se submeter a própria autoanálise, autoanálise não, análise. Então foi lá no Hospital das Clínicas que eu tive esse início, vamos dizer, da formação clínica com os pacientes que ele tinha lá e os grupos que ele realizava lá. Então era fascinante naquela época. Quando eu fui encaminhada para fazer um tratamento com ele, por outro professor de medicina, doutor Medina, José Medina, então ele disse, olha Cláudia, você agora vai tentar com esse médico, se ele não te curar, ninguém vai te curar. Em três meses, doutora, de tratamento, de análise, duas sessões individuais por semana, um grupo, em três meses eu estava curada. Foi tudo, doutora. E aí eu pensava, meu Deus, mas o que é isso? Como? Isso é ciência. Isso não é uma coisa de milagre, isso é ciência. Isso não é uma coisa de milagre, isso é ciência. Isso não é uma coisa de milagre, isso é ciência. Isso não é uma coisa de milagre, isso é ciência. Isso não é uma coisa de milagre, isso é ciência. Isso não é uma coisa de milagre, isso é ciência.